Desculpa deixá-los esperando esse tempo todo, mas não haverá casamento nenhum. Felipe, Felipe não. Sinto muito ter que dizer tudo isso, dessa forma minha tia, mas acabei de ficar sabendo de um fato que me desobriga de minha palavra com Melissa. O casamento está cancelado. O casamento está cancelado. Eu lhe proíbo de continuar. Eu lhe proíbo. Você não pode, não pode fazer isso comigo. Não pode. O Felipe foi levado por palavras. Palavras. Palavras escritas por alguém que nem está mais entre nós. E escreveu apenas para me prejudicar. Eu vou dizer o que está acontecendo. Eu vou dizer o que está acontecendo. Felipe, o conde Felipe Castellini. É o pior dos canalhas. O pior dos canalhas. Eu roubo um pretexto sórdido. Sórdido para fugir ao compromisso comigo. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem? Porque ele quer ficar com uma criadinha. Ele quer ficar com uma criada. Uma criadinha que não fez outra coisa. Não fez outra coisa. Ela não precisa se juntar para cima do meu doivo desde que entrou nessa casa. Ela! Lívia! Lívia, maldita! Maldita! Eu peguei os dois aos beijos. Eu já peguei os dois aos beijos. Negue. Negue. Vai, Felipe. Negue! O que é que ela está falando? Ela está sendo perversa. Acontece. Desculpe, mas eu não posso me explicar agora. Vai! Fala! Fala agora na frente de todo mundo. Vai! Vai! Fala! Fala que você quer essa criadinha. Fala que você não vai casar comigo antes dessa criadinha. Fala! Fala! Cala a boca! Você está completamente louca, beleza? Fala! Filipe! 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 Eu quero falar dele! Não! Filipe! Filipe! Não! Calma! Filipe! 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 Como ele viu, senhora? Um palpite, senhor. Achei que fosse precisar da estrela. Muito obrigado. Melissa, eu exijo que me fale a verdade. Meu sobrinho não é louco. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Filipe é louco por essa asinha que a senhora protege. A solta da Lívia. Calma. Lívia! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL